Bárbara e Eve estão entediadas. Será legal fazer uma festa. Boa ideia. Qual é o nosso orçamento? Estamos quebradas. Essa não é a primeira vez que elas fazem uma festa barata. Só precisamos de um bom marketing. Nossa festa precisa de um patrocinador. Talvez alguém rico? Alguém que esteja cansado de conceitos básicos quer ouvir uma nova voz no mundo do entretenimento. A festa do pijama de Eve e Bárbara precisa de... Mia! Ela está no gancho. Ela já está sonhando em dançar na cama. E vestindo seu novo pijama. Mia está superestimando nossas anfitriãs. Ela poderia queimar nesse ritmo. Não era isso que ela esperava ver. Sua situação financeira é claramente terrível. Eve e Bárbara não vão deixar Mia ir embora, não importa o que aconteça. Essa festa é muito divertida. Estamos lavando roupa. A mão. Isso é muito idade média. O cartão de crédito de Mia pode consertar isso. Lavar roupa é muito mais divertido na jacuzzi. Esse é o melhor dia da vida do pijama. Mia é a patrocinadora perfeita. As meninas vão surpreender Mia com suas decorações. Ela não sabe que isso tudo é pra ela. Vamos fazer um desfile de moda de pijama. Finalmente! Ela está quebrando isso. Nossos modelos são tão graciosos e elegantes. Incrível! Escolheu um favorito? Comenta aqui embaixo e nos diga qual é o seu pijama favorito. O de Mia, Bárbara ou o de Eve? Toda boa festa de pijama precisa de guerra de travesseiro. Está ficando quente aqui. Literalmente. Nós poderíamos inundar os vizinhos de baixo com o nosso suor. O ventilador de Mia nunca foi tão necessário. Todo mundo quer. Isso pode acabar mal. Mia vai ter que se envolver. O dinheiro resolve tudo. Enquanto as meninas brigam pelo ventilador, Mia acabou de pedir um aparelho de ar-condicionado. Agora elas podem controlar o clima. E elas vão brigar de novo. Você não pode confiar nelas pra nada. A festa do pijama de verão se transformou numa viagem até o Polo Norte. Nós poderíamos fazer um lanche agora mesmo. Refrigerante barato não é bem do agrado de Mia. Ainda mais pra Eve. Cheira a lixo radioativo. As meninas comem isso pra almoço todos os dias. Esse refrigerante tinge sua língua. Faz você desmaiar. E ainda pode fazer crescer uma cauda. Mas o que se importa? Dá energia pra festejar a noite toda. E você pode fazer decorações com os copos. Isso é incrível. É ainda melhor do que lavanderia na jacuzzi. Mas que tal o prato principal? Tudo que temos pra trabalhar agora é o arroz. Não é grande coisa. Poderíamos fazer sushi, mas queremos pizza. Vamos ter que nos comprometer. Ei, Mia. Quer experimentar? Isso parece bom. Mas tem um gosto horrível. Mia nunca cozinha. Ela só come comida pronta. É caro, mas é gostoso. Bárbara e Ivi estão felizes com a sua criação. E Mia com a sua compra. Todas ganham. Que tal assistir a um filme lá fora? Está bem ali, nas nuvens. Mia não sabe pra onde olhar. Assistir a um avião é bem chato. Ela já voou antes, quando ela namorava um piloto. Foi o melhor relacionamento de todos os tempos. Ivi perdeu sua estreia por causa de Mia. Não se preocupe. Amanhã vai estar disponível novamente. Esse é o momento perfeito pra fazer alguma comida. As meninas têm açúcar. Então podem fazer doces. É fácil. O açúcar vai caramelizar. Deve ser 150 graus lá fora. Olha o que temos. Devemos dar um pouco pra Mia. Ela não vai comer isso. Estraga prazeres. Garotas ricas não sabem festejar. Ela está preocupada demais com a ingestão de calorias. Esses números estão deixando ela enjoada. Aparentemente comer açúcar é ruim, mas... Olhar pra isso é pior. Mia prefere frutas exóticas frescas. Doces e saudáveis. Não é doce o suficiente. Precisa de mais açúcar. Bárbara concorda. Você vai querer mais. Mia nunca viu nada assim. Bárbara quer assustar suas amigas com histórias assustadoras. Mia está entediada. Ela não se assusta. Ha! É só esperar o final. Era uma vez. Bárbara encontrou uma moeda de ouro. E ela não conseguia pegar. O calor derreteu o metal. Está grudado no chão. Mas uma senhora andando facilmente pegou. Bárbara nunca mais teve a chance de ficar rica. Por que você está gritando assim por uma moeda? Até as emoções de Mia são caras. A coleção de maquiagem de Mia é realmente impressionante. Bárbara nunca viu nada parecido. Deve custar uma fortuna. Poderia transformar qualquer um numa rainha. Onde foi parar a máscara facial? E ver o que você tem no sanduíche. Você nunca será uma rainha. Que estranho. Mas ainda há uma chance para a Bárbara. As meninas querem um pouco de suco. Bebendo copos é tão sem graça. Mia tem uma ideia melhor. Esse é super divertido. Bárbara não deveria distrair Mia. Ivi já teve o suficiente, com certeza. Toda festa do pijama precisa de punch. Ivi tem uma tigela grande. É a mesma tigela que usaram para lavar a roupa. Mas quem se importa? Está delicioso. Minha está prestes a experimentar. Tem gosto de detergente. Mas é muito bom. No copo não. Garotas pobres nunca jogam o copo fora. Esse é o único que elas têm para todas as festas possíveis. Bárbara salvou o copo no último segundo. Essa tigela está enlouquecendo a Mia. Assim é mais gostoso. Jogue fora os copos de papel e beba em taças. Como é o gosto do dinheiro? As meninas adoram. As lutas de travesseiro são muito divertidas. Você pode bater nas pessoas e elas gostam disso. Mia não gosta nada disso. Seu rosto parece errado. Ela passou muito tempo na sua maquiagem. Ela vai ter que consertar isso. Ivi pode fazer isso. Ela trabalha como desenhista para a polícia. Sim, uma verdadeira artista. Nunca vimos um criminoso assim antes. Mas se virmos um, a gente avisa. Ela não pediu uma tatuagem no rosto. Ivi exagerou um pouco, mas não maltrate as artistas. Mia está ficando louca. Mas a maquiagem dela ficou ótima. Mia vai contar a elas a história mais assustadora que ela já ouviu na sua vida. Era um dia perfeitamente normal. E tudo parecia bem. Ela estava escolhendo uma roupa para o jantar. Quando, de repente, ela percebeu que a sua camisa favorita era uma imitação barata. Mia não conseguiu dormir por semanas. E elas nem se assustaram. E ela está verificando o preço de seus pijamas para se acalmar. Minhas meninas estão aparecendo. E elas estão usando caixas de papelão e pratos como mesa de DJ. E tocando música calma no telefone delas. Isso não está funcionando. Mia sabe como ajudar. Usar os autofolantes do telefone? Patético. Ela vai resolver isso imediatamente. Fone de ouvido. Vão em frente, meninas. Elas podem perder a entrega de frutas. O universo se envolve. E agora as nossas garotas foram pegas dançando em silêncio. Ela já viu todos os tipos de coisa em sua vida. Mas isso é a primeira vez. É melhor ela sair daqui. A festa do pijama está indo muito bem. As meninas estão se divertindo muito. Exceto Mia. O que tem de errado? Vamos dançar, vamos! Ela está dormindo? Ela está entediada ou está cansada? Tragam os convidados. Essa noite vai ser lendária. Dancem até o nascer do sol. Mia não vai se lembrar de nada. Mas ela vai ver as fotos amanhã. Eve e Barbara deram uma festa do pijama incrível e de graça. Vai ficar pra história. Mas agora é de manhã. E elas têm que limpar. É como se uma bomba tivesse explodido. Uma bomba de festa. Explicar o que aconteceu levaria muito tempo. As fotos são realmente assustadoras. Ela dormiu com tudo, hein? E as pessoas estavam brincando com ela. Ela odeia isso. Mas parece divertido. E é triste que ela tenha perdido. E as meninas estavam se bronzeando. Curtindo algumas bebidas geladas e se divertindo no sol. Mas uma filha estava se contorcendo. E ela usava muito protetor solar. Isso a fez escorregar da espreguiçadeira. E escorregar pra longe. E ela acabou de encontrar Chad. Ele é um barman local. Ele sabe que a bebida gelada ajudará Eve a relaxar. Talvez três bebidas geladas. Eve tá se sentindo bem melhor e ela quer ir embora. Mas Chad não vai deixá-la ir até que ela pague. Ou talvez ele simplesmente não queira que ela vá embora. Ela vai pagar aqui uma dança. Isso é suficiente apenas pra pagar aplausos ao bebida de gato. O barman quer dinheiro. E ela vai ter que pagar sua dívida. Chad tem muitos pratos sujos. Eve está furiosa com esse tratamento. E é muito injusto. Mas ela tomou três drinks inteiros. Quem esse cara pensa que é? Se ele é tão bom no seu trabalho, ele deveria lavar a louça. Mamãe tá surtando. Eve se foi. Esperançosamente ela trouxe seu telefone com ela. Isso não soa como Eve. Bom, sim. Mia pegou seu telefone. Mia, isso é tão ruim. Não era hora de brincadeiras. Eve pode estar em perigo e você tá apenas brincando. Oops. Eve é o verdadeiro perigo aqui. Chad trouxe algumas frutas frescas pros clientes. Não você, Eve. Ela sabe como conseguir o que quer. Lágrimas sempre funcionam. Chad fez cereal pra ela. Mas esqueceu o utensílio. Eve não se importa. Ela não se importa com nada. Exceto alcançar os seus objetivos. E ela acabou de chegar até a fruta. Chad ficou horrorizado. Todo seu trabalho duro foi em voo. Ele deve ter mais cuidado pra que a Hera não coma o garfo. Uma vez ela comeu uma xícara inteira de chocolate quente. Ainda bem que ela só mastigou o garfo. Agora parece uma obra de arte. Mamãe tá começando a perder as esperanças. Então Mia sugere imprimir cartazes de desaparecida. Ela só precisa encontrar uma boa foto. Mas isso é quase impossível. Mia tem uma ótima ideia. Temos metade da foto. Podemos desenhar o resto. Vai ser fácil. Então Mia estraga o pôster. Não temos escolha a não ser usar isso. Ok. Pendure numa árvore. Talvez os papagaios tenham visto Eve. Ela encontrou o pôster sozinha. E não se reconheceu. Ela decidiu melhorar um pouco o design. Eve estava terminando o último coco no bar. E acabou de pedir mais. Chad vai mostrar como é difícil colher cocos. Você tem que mostrar a árvore. Quem manda? Então a árvore lhe dará o que você quiser. Eve faz isso com os nerds da sua classe. Então ela vai ser capaz de lidar com o coco com certeza. E Chad também. Finalmente ela se livrou daquele perdedor e pode voltar pra sua família. Mas algo lhe diz que ela tá fazendo algo errado. É. Na consciência dela falando. Mamãe e Mia estão correndo pela ilha quando vêem Eve em uma situação estranha. Posando como Buda. Bom, sim. Não é ela. Desde que elas perturbaram a meditação de Alice, elas vão ter que aprender sobre hidroginástica. Não é tão fácil quanto parece. Basta ir rápido e suave. Sem dias de folga. Eve sabe que uma bebida gelada ajuda qualquer pessoa a se sentir melhor. Chad tá se sentindo muito mal depois de ser atingido por um coco. Ele não reconhece Eve e não sabe nem onde tá. Eve vai mostrar a ele onde ele trabalha e o que ele deve fazer. Chad não consegue acreditar que ele é bartender. E o funcionário do mês? Ele terá que manter o bom trabalho e começar a fazer coquetéis pela primeira vez. Isso vai exigir muita prática. Mia encontrou o chapéu de Eve. Ela deve estar em algum lugar por aqui. E sem chapéu. A cabeça dela deve estar tão quente. Mia tá pela trilha e levando sua mãe pela selva. Mamãe tá ficando desconfiada. Típico. Mia tá com fome. Ela tá procurando um almoço delicioso. Ela tá tão empolgada em comer isso que nem percebeu o dono da comida voltando. É a Alice. Ela nunca divide sua comida com ninguém. Você vai ter que perder essas calorias. Mia tá se arrependendo de ter vindo nessa férias em primeiro lugar. Ela estará morta antes que acabe. Finalmente elas chegaram ao barman. Chad tem medo de garotas desde seu ferimento na cabeça. Ele acha que viu Eve em algum lugar, mas não sabe onde. E essa batida no corpo foi realmente algo. Aqui está a garota perdida. Chad tem certeza que a viu num pôster. Eve está desculpada. Chad, você tá se sentindo bem. E ele bateu a cabeça de novo. São duas batidas a mais do que ele queria. E ele ainda não consegue se lembrar de nada sobre Silverman. Eve diz que é hora de parar de trabalhar. Então ela empurra a Chad na piscina. Ei, isso é divertido. Mia está chamando pela sua irmã desaparecida. O grito perturba a paz na ilha tranquila. Ninguém viu Eve e ninguém quer ouvir Mia. Essas senhoras são tão irritantes. Assim que Mia desaparece, Eve e Chad aparecem de volta. Tanto para a paz e tranquilidade. Precisamos descobrir quem ganhou. Nós dois somos vencedores. Vamos continuar nadando. Eve estava prestes a se bronzear quando Chad apareceu com doces. Ai! Ela tá sempre à espera de um bom doce. Então ela engole e engasga. Chad tá tentando se lembrar como se faz a respiração boca-boca. E ele espreme o doce dela. Que estranho. Ela tá toda suja. Ainda bem que ele deu um guardanapo. As coisas não podem ficar piores. Então ele a convida pra sair. E ela absolutamente se derrete. Mia ainda está gritando, chamando sua irmã. O ar quente está ajudando a rebater o som por toda a ilha. E isso é irritante pra Alice. Ela vai se arrepender. É melhor ela aceitar que não poderá meditar enquanto esses esquisitos estiverem por aqui. E a Alice tá furiosa. Mamãe e Mia, melhor se apressarem. Chad tem uma surpresa especial pra Eve. Um piquenique na praia. Ele tem um senso de amor tão grande. Apenas um toque faz os dois congelarem. A química é escaldante. Sabemos onde isso vai dar. Vamos! Beija, garota! Então só família aparece. Minha irmã mais nova não pode ter um namorado antes da irmã mais velha. Chad nunca perdoará a Mia por isso. E nem Alice. Nada disso é divertido sem Chad. Eve não consegue parar de sentir falta dele. E se ela... Fugisse? Hum... Sem sorte você foi pega. No amor de Chad. Vamos tomar algumas bebidas geladas e talvez finalmente nos beijar. Bom, vamos ver como Kylie vai corrigir essa situação. Ela tem tanto em seus ombros agora. Porque é difícil salvar um navio afundando. Se todos os marinheiros não fizerem nada... Falando sobre funcionários, esta é Mia. E ela trabalha como salva-vidas. E ela trabalha só no papel. E empurra as pessoas pra dentro da piscina. Mas dessa vez, Mia empurrou a pessoa errada. Não é à toa que um parque aquático tá à beira da falência. Como tudo pode funcionar quando ninguém quer trabalhar? Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Essa ideia simples ajudou Kylie várias vezes. E se os funcionários não querem trabalhar, talvez ela possa usar seu exemplo pra mostrar como deve ser feito. Mas parece que nem tudo sai como planejado. Mia tem uma abordagem muito simples pra não ver as pessoas no escorregador. Precisamos adicionar marcações de altura o mais rápido possível. Dessa forma, ninguém pode brincar. Mas o truque de Mia foi rapidamente notado. Agora Kylie entendeu. Claro, os escorregadores não trarão nenhum lucro se ninguém puder brincar neles. A preguiça de Mia quase arruinou esse parque. E agora ela vai ter que trabalhar duro. Chega de folga! Quais foram as melhores férias que você já teve? Nos conte aqui embaixo nos comentários. E até o próximo Trum Trum Trick!